O tempo tem abalado a tua estrutura, só que eu vim aqui esta noite dizer pra você Que lá do trono Deus está vendo o que está acontecendo dentro da tua tenda Ele sabe quem ainda acredita e quem duvida Ele sabe quem ainda crê e quem está duvidando daquilo que Deus falou Eu estou pregando pra alguém aqui que não são todos da tua família Que acredita que ainda vai acontecer o que Deus falou, que faria Mas Deus está dizendo aqui hoje, esta noite Não é noite de fazer promessa porque a promessa já está feita Mas é noite de renovação Me ajuda Segure a mão desta pessoa que está perto A conferência sobe o nível do conhecimento Uma conferência que irá te levar ao mais alto nível do conhecimento da palavra de Deus